No mês de prevenção ao câncer de mama, o Rosa tomou conta da Casa da Agronômica, residência oficial do governador. Durante um café, foi lançada pelo governo do estado a campanha A Cor da Esperança é Rosa, com ações que vão desde a busca pelo diagnóstico precoce até mutirões de cirurgias de reconstrução mamária. Em Santa Catarina, dez hospitais estão habilitados para realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde. Um café da manhã, para que a gente possa valorizar essas mulheres, a gente possa aplaudir essas mulheres, pelo que elas já vêm fazendo e pelo que elas vão fazer em favor da saúde da mulher. Muito importante a parceria do governo com essa rede feminina de combate ao câncer, buscando, acolhendo essas mulheres. E o governo sendo parceiro, dando essa ajuda a elas, fica bem mais fácil. Todos de mãos dadas, em prol de uma só causa, que é a prevenção e o combate ao câncer. A secretária de Estado da Saúde disse que outra ação de prevenção, que faz parte do plano de governo, é a implantação de carretas da saúde. Por isso que cada carreta terá um mamógrafo, será designado e deve ficar uma semana, duas, quinze dias ou até mais, conforme a população feminina daquela região, para fazer as ações de prevenção do câncer de colo de útero e o câncer de mama. Só neste ano foram realizados no Estado mais de 90 mil exames. A secretária também destacou no evento que as mulheres que precisam fazer a mastectomia, que é a retirada da mama, têm garantia legal para a realização da cirurgia de reconstrução. Mas se essa não for a opção escolhida, o governo vai oferecer por meio da Rede Feminina de Combate ao Câncer e da MUC, a distribuição de sutiãs com próteses de silicone. Substituindo, então, muitas vezes, aquela prótese improvisada de tecido ou de bolinha de isopor com alpiste, e com isso elas terão mais dignidade, mais conforto, porque o peso da prótese deve ser muito similar ao peso da mama que foi mantida. No Estado, a Rede Feminina de Combate ao Câncer atua há 64 anos, e nos próximos meses vai chegar a 80 o número de cidades com o serviço da rede. Nós temos um atendimento diferenciado, que é humanizado, de acolhimento ao paciente. Isso faz toda a diferença para cada município. Então, mês de outubro é um mês para alertar e chamar a atenção das mulheres. A mulher que se ama, se cuida. Para ela fazer o seu preventivo, a gente tem que se cuidar um ano inteiro. E os homens também precisam cuidar da saúde. Jefferson Zominhan é o presidente da Rede Estadual de Saúde do Homem, criada há pouco mais de um ano. Atualmente, o trabalho é voltado à prevenção por meio de palestras. Mais de 2 mil homens passaram por grupos que nós fomentamos nessas palestras. Nós temos um grande objetivo daqui a 10 anos, no máximo, 75% dos homens de Santa Catarina receberem essa palestra de conscientização. Legenda Adriana Zanotto